Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal minis.car. Rapaziada, sejam todos bem-vindos à nossa comunidade e um agradecimento especial os mais de 70 inscritos, olha só rapaziada, que entraram aí, estão fazendo parte e está na nossa comunidade. Obrigado a todos vocês que estão confiando, dando um voto de confiança na nossa comunidade aqui, entrou, está participando, faça uma visita, olha esse canal tem muita coisa legal, é sério, se você curte coisas automobilísticas, vamos colocar assim, faça um tour aí que você vai ver, que tem muita, mas muita coisa legal para você estar assistindo aí, para o seu entretenimento, aproveita aí final de semana, faça um tour, você vai ver, só tem coisa bacana em nosso canal, projetinhos, dá uma olhada na playlist, é, Interlagos, gente, tem muita coisa legal, né, até a Finatran, né, dos caminhões aí, também tem aí, então tem muita coisa boa rapaziada, dá uma olhada, miniaturas também você gosta, nossa, está cheio de vídeos de miniatura, né, loja de miniatura, galera, muita coisa legal, e muitas dicas legais também, então faça um tour aí que vale a pena, e obrigado a todos, rapaziada, estou muito feliz mesmo, olha, não imaginava que teríamos um vídeo aí que, né, bombaria tanto, a nossa média de visualização aí é entre 100 a 400 aí, né, é a média aí dos nossos vídeos, né, quando o vídeo é bom, chega até a 500, e rapaziada, o nosso vídeo de charada chegou, está ainda no momento, acho que é 9.5, quase 10 mil visualizações, rapaziada, em 3 dias, gente, muito obrigado, né, é aquilo que a gente fala, não pode desistir dos sonhos, vai fazendo o seu, não olha para os outros, que uma hora o seu dia chega, é, rapaziada, o nosso deu um sinalzinho aí, ó, está no caminho certo, né, e eu agradeço a todos que vocês possam curtir o canal e se inscrever, né, vocês que assistiram essas mais de 9 mil pessoas, dá uma olhadinha, se inscreve em nosso canal, faça parte da nossa comunidade, ajude a nós crescermos mais, e termos cada vez mais conteúdos melhores para vocês, e hoje, falar em conteúdo melhor, eu fiz um apanhado, né, eu acordei hoje, essa manhã, falei, rapaziada, o nosso canal é miniaturas e carros, então por que não fazer um mega videoclipe aí, de miniaturas e carros? É, então vocês vão ver um videoclipe diferenciado aí, né, mostrando as miniaturas, mostrando os carros, todos os nossos encontros, que já participamos, então tá bem legal esse vídeo aí, aproveita, curta, deixe o seu like, compartilha, ajude, cada vez mais nós estarmos desenvolvendo esta comunidade, né, porque esse canal é para todos nós, né, eu faço conteúdo e vocês se divertem aí, e tem o seu grande entretenimento aí atrás da telinha. Abraço, galera, fico com Deus e fico com esse vídeo, fui! Abraço, galera, fico com Deus e fico com Deus e fico com Deus, Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL